Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nessa nova série de reflexões a respeito do Deus de alianças, estamos falando a respeito das alianças, e hoje nós vamos falar sobre a capa da humanidade, onde nós falamos a respeito da aliança que Jônatas fez com Davi, e qual era então o simbolismo, o significado da troca que eles fizeram, e nós falamos então que nesta aliança que eles fizeram, eles trocaram a capa, trocaram a espada, trocaram o arco e trocaram também o cinto. Falamos então que a capa é o simbolismo do revestimento e também do desejo de assemelhar-se àquela pessoa. Hoje nós vamos falar como essa aliança, ela indica para nós aquilo que Jesus fez por nós, e aquilo que nós podemos então entender a respeito dessa aliança. O tema de hoje é a capa da humanidade. Então quando era feita uma aliança entre duas pessoas, como vimos, as duas trocavam a capa. O nosso parceiro, na aliança Jesus Cristo, colocou então sobre si a capa da humanidade. E visto como os filhos partiram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Nos diz Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo de 6 a 8. Aqui nós vemos Jesus trocando a capa pela capa da humanidade. O que levaria Jesus, o filho do Deus soberano, deixar os palácios de marfim onde os exércitos celestiais cantavam-lhe louvores constantemente? O que faria ele vir à terra, confinar-se a nossa imagem carnal e ser desprezado e rejeitado pelos homens? Amor. Amor incondicional por mim e por você. Porque Deus o amou como a si mesmo. Quis fazer uma aliança comigo e com você. Portanto, ele trocou de capa comigo e com você, colocando sobre si, levando sobre si o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Ele colocou sobre si a nossa humanidade, a nossa natureza caída. Compreende como tudo foi prático? Você, você e eu, nós temos um parceiro de aliança que pode comover-se com as nossas enfermidades. Pode simpatizar com as nossas fraquezas, porque foi em todas as coisas tentado igual a mim e a você. Todavia, ele não tinha pecado, como nos diz Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz assim, Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Antes, temos um que foi tentado, em tudo como nós, mas sem pecado. Podemos, então, aproximarmos, pois, confiadamente, no trono de sua graça para receber misericórdia e achar graça para sermos auxiliados em templo de aflição. Então, nós podemos entender que ele compreende as nossas fraquezas, porque nós vamos escondê-las. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos correr, sim, para ele em tempos de aflição, em tempos de perturbação, em tempos de necessidade, em tempos de fracasso, de fraqueza, de tentação, corra a ele, corra ao seu sumo sacerdote. É para isso que ele está ali, o nosso parceiro de aliança, por não ter pecado. Tratou corretamente a carne e ele lhe dará a solução. Ele é a provisão de Deus, a palavra de Deus, que em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades são supridas. Então, lembre-se, você coloca a capa, o Espírito Santo. Jesus, como homem, viveu pelo Espírito. Andemos nós também pelo Espírito, momento a momento. E, então, não cederemos à conscupiscência da carne. Ao lado dele, não haverá condenação. Como nos diz Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim. Então, amados, lembre-se, Jesus vestiu a capa da humanidade. Para que, em tempo oportuno, pudéssemos correr até ele e encontrar nele a solução. Hoje, estamos revestidos do Espírito Santo. E é por ele, com esta capa, que nós devemos andar, momento a momento. E, então, não cederemos às conscupiscências da carne. E, sobre nós, não haverá nenhuma condenação. Hoje, falamos sobre a troca da capa. Vamos dar continuidade amanhã, falando a respeito, então, de outras partes. Vamos falar sobre a troca do cinto. O que isso significa na nova aliança. Na aliança que eu e você temos com Deus, por meio de Jesus. Até lá!